Olá, gente, aqui eu não sei se eles mexeram em alguma coisa aqui, ó, porque tá mais úmido. Alguma coisa eles fizeram aqui. E daí é que eles tiveram que refazer a torneira, porque esses dias a gente foi lavar o fogão a lenha, daí encostou aqui, né? Daí eles tiveram que refazer a torneira, tá? Eu digo essa parte aqui, né, que tá no muro. Eles refizeram. Ali naquela ali também, ó, eles mexeram. Tá vendo? Mexeram aqui também. Ó, aqui também. Fizeram ali, né? Aqui nessa parede também, ó. Eles fizeram ali. E aqui em cima também, que tava rachado. Daí eles arrumaram. Ó. Ficou assim. Vou mostrar pra vocês aqui dentro. Ó, aqui tá o fogão a lenha. Ignora esse colchão aqui. Tá? Mas aqui tá o fogão a lenha que foi lavado. A gente deixou aqui, que é o lugar que ele vai ficar, ó. E depois a gente vai colocar o cano ali também. Tá? Pedrinhas. Pedrinhas. Ai, ai. E aqui, ó. Aqui ele arrancou. O Paulo pediu pra ele arrancar. Essa... Esse aqui que tava uns lascadinho. Daí ele arrancou. Tá? E ele arrancou também essas duas aqui, ó. Porque tavam umas lasquinhas. Acho que... Acho que ele... Ah, ele colocou lá, ó. Tá lá. Ele arrancou essas duas pedras aqui. Vai repor novamente, né? Outras. E... Aqui ele já deixou tudo limpinho, ó. Ele vai... Alguma coisa ele vai fazer de tarde aqui. Eu não sei dizer o quê. Mas ele vai mexer nessa parte aqui. Hoje é tarde. Ele já esvaziou tudo que tinha por aqui. Deixa só as coisas... Ah, ele vai... Ele vai colocar o piso, gente, ó. Aqui já tá os... Esqueci o nome disso aqui. Ele sempre usa, ó. Tá? Tendo que eu puder... Gravar, eu vou... Mostrando pra vocês. Ó, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, então, ó. Aqui ele passou o restinho de... De massa que tinha, hein. De cimento cola, acho que é. E aqui foi onde ele colocou, ó. Ele colocou... Essa pedra aqui, que ele tinha retirado antes, né. E aqui também, ó. Ele retirou essas duas aqui, né. Essa e essa que já tinha na cozinha. Daí lá no canto lá, ó. Ele fez lá. Aqui. Botou essa. E mais essas... Mais essas três aqui. Ah, tá aparecendo 50 por olhada. Não tá aparecendo. Ah, não. Tem massa de madeira. A massa de madeira é branca. Ele pinta... Tem que largar um corantezinho, né. Só se tem muito vermelho. E pô, depois vai bater. Ali na coira tem... Só foi isso que eu compro o tinto. Ó. Agora eu vou filmar. Vai aparecer o ardeiro dela. Só um pouquinho. O ardeiro disse que não vai... Não, não quer. Não vai ter nada muito certo. Vai denunciar. Não, não. Mas não. Mas não, ó. Tá bom, então. Olha, eu queria que eu fazia com a minha cor. Tá bom. Sim. Não, não. Eu pedi pra te explicar. Como é que você... A sede tá vindo agora. Ele tá me devendo um vídeo. Hã? Tá me devendo um vídeo. Quem? Vai, lindo. Hum. Dá um monte. Sempre que eu ia fumar ele... Coisando passo a passo porcelanato e... E eu não fumei. Não, não. Tá me devendo. Eu nem vendo agora. Hum. Ainda triste. Paulo, tira o que vai dar direitos autorais. Vai dar direitos autorais. Vamos esperar ele coisar ali. Vai aparecer no meu ombro. Agora eu sei. Agora a gente também não quer aparecer. Vamos lá. 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 ó, um disquinho novo, e aqui na churrasqueira ainda tá por acabar, ó, ainda falta aquela parte ali, e mais aquele pedacinho ali, mas daí, é, falta só isso mesmo, daí aqui também a gente, o cara já veio medir, já tirou as medições do mármore que vai aqui, ó, mas ele tá com Covid, e daí a gente tá esperando, já foi recortada as pedras, tudo é só ele vincular, mas a gente tá esperando ele melhorar, né, pra que ele possa vir fazer o serviço dele, tá, mas daí eu vou mostrando pra vocês. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, ele tirou o separador e coisa já, aqui nessas duas, esses dois pisos aqui que tão diferentes, tá vendo, tá opaco e sem rejunte. Ó, daí ele já tirou, tirou daqui também, daqui, aqui já dá pra pisar, e aqui também, ó, agora de manhã ele fez aquela parte lá. Ó, gente, então, aqui pra mostrar pra vocês, ó, lá é onde é o piso novo, né, que eu já tinha mostrado antes, aqui ele tinha tirado já os... Esses coisinhas aqui, tirou tudo de lá, que ela também tinha, ó, daí ele tirou, e daí agora ele colocou, ó, essas duas fileiras aqui, ó, até aqui. Ali já é início de outro piso, né, que daí depois a gente vai fazer essa parte aqui também, lá também, aqui no quarto, banheiro, tudo, a sala, ó. Daí, ó, daí ele fez essa parte aqui, ó, tá, e aqui por enquanto ele vai deixar assim, ó, tá, porque daí ele colocou um pouquinho de massa aqui pra não juntar tanta sujeira e poeira, tá? Daí, ó, daí por enquanto tá assim, ó, só pra mostrar pra vocês, ó, aqui o início da sala, ó, ficou assim, ó. Daí eu vou mostrar pra vocês aqui, que sobrou um vão bem grande ali, né, mas não é erro dele, porque ele fez o alinhamento certinho no piso, tá? Mas eu vou mostrar de lá só pra vocês terem uma noção. Ó, aqui eu tô no piso da cozinha, tá vendo? Aqui o piso da cozinha, ali, ó, onde começa, onde ele começou a colocar, se vai focar que não tá focando, tá aí. Ó, piso da cozinha, aqui onde ele começou, ele tem que rejuntar, fazer rodapé, tá? Isso aí eu acho que ele faz amanhã. Aqui também tem esse pedacinho que ele tinha, ele trocou, né? Aqui tava uma lasquinha, daí foi trocado, ele colocou um novo. Ó, e aqui pra vocês terem noção, pode ver que começa bem fininho aqui, né? Só que a parede, gente, que é torta, não é o piso, olha só. Aqui até não tá aparecendo tanto, mas vendo? Realmente aqui, ó, ele tá bem distante da parede. Vamos ver se eu consigo dar um zoom. Ó, tão vendo como ficou bem distante? Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON